Bora meus amigos, cara, tô aqui com a pessoa que tá resolvendo a vida de muita gente na nossa cidade Ora, só cidade, no Brasil, né, e no mundo, ela fala sobre comunicação, sobre oratório Isso é muito importante, você que tá aí travado, não sabe o que fazer no digital, né, na sua relação na empresa Dá uma palestra, gente, isso já é algo que é importantíssimo, não é a coisa que você fala assim, ah, são pra poucos Então existem metodologias, e aí hoje eu tô aqui recebendo a Rayane, que tá lá na Speak, fazendo um trabalho excelente Rayane, obrigado por estar aqui pra gente fazer esse conteúdo bem legal Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês Rayane, como é que essa jornada sua, como é que começou a questão de você ir pra oratória, ser essa pessoa que tá hoje à frente de transformar vidas, né? É uma história que eu me formei, fiz o mestrado e uma especialização numa área que não tem muito prestígio social Infelizmente as pessoas não reconhecem tanto, e chegou um ponto na minha vida que eu pensei, por que eu segui essa área? Que é artes cênicas, teatro Só que aí eu entendi que eu tava com um dos grandes poderes nas minhas mãos, que é a arte de me comunicar E nesse processo eu entrei em administração, e aí as pessoas me perguntavam Rayana, como é que tu apresenta esse trabalho tão bem? Eu quero fazer esse curso E eu dizia, gente, eu fiz teatro, é a minha formação Aí que deu a virada de chave, eu entendi que as pessoas, eu podia ensinar as pessoas as técnicas que eu apliquei durante todos esses anos da minha vida Foi aí que eu comecei a entrar nessa área de oratória e comunicação, especificamente Já quantos alunos? Você tava me falando alguns números? Mais de 500 alunos formados, com muito orgulho Muito bacana, isso você fez um trabalho já individualmente, faz esse trabalho individualmente E agora tá de uma forma já de turma, né? Com a Speak, que é outro trabalho que foi lançado no fórum do ano passado, viu pessoal? A Speak, na edição do ano passado, eles lançaram, já estão acho que quase 10 turmas Como é que é esse trabalho hoje lá, em mãos dadas, né? Com a Speak Bom, eu já fazia mentorias, cursos imersivos, normalmente aconteciam E aí quando a Speak me encontrou, eu digo que eles me encontraram nas redes sociais Porque eu era bem cara de pau, fazia vídeos, fazia parte do meu trabalho, né? E aí eles acabaram me encontrando e a gente fez essa parceria Já tem mais de 200 alunos formados A ideia de me levarem pra Speak foi exatamente pra trazer a prática Eles precisavam dessa prática, de se colocar no lugar de fala Como a metodologia é toda baseada em técnicas de teatro Mas calma, ninguém fica fazendo teatro na aula Mas as técnicas partem desse princípio e é muita prática É estar ali se comunicando e falando Então a gente casou aí essas duas oportunidades Como é que é? As pessoas chegam lá, eu acredito, né? Eu mesmo fui um cara que fui entravado há muito tempo E agora as pessoas falam, ah, pra você, Alberto, é muito fácil Você é um cara super comunicador Então a grama do vizinho é sempre verdinha Mas há poucos anos, dois, três anos atrás, eu não tinha o videocast Que é algo que me ajuda, né? A desenvolver Eu criei o meu campo de futebol pra treinar constantemente Então aqui é onde eu tô sempre exercendo essa função de comunicador Fica fácil a hora que eu vou pra um palco, pra qualquer situação E as pessoas às vezes precisam muito desse palco, né? E desse mentor Como é que é isso hoje no mercado? As pessoas chegam lá Eu acredito que tem muita gente que precisamos até empoderar, né? Vai pra outros lados aí Bom, primeiro Tu já falou uma das coisas mais importantes Que é prática É treino A pessoa tem que se colocar e aproveitar as oportunidades que tem pra conversar Tá aqui num podcast Eu chamei hoje lá na palestra Falei, galera, quem é que quer participar hoje? Estar no palco do Fórum Negócios Então, quando você tem a oportunidade, você tem que estar nesse lugar Os alunos lá, muitas vezes chegam Eu digo que às vezes a pessoa até fala bem Ela consegue desenvolver um assunto Mas falta segurança Falta autoconfiança Então, o curso de oratória, ele não é só sobre técnica Tem toda uma parte psicológica também nisso E por isso que hoje a Speak também tem uma psicóloga junto conosco acompanhando Porque vai muito além da técnica E a gente trabalha todos esses elementos Desde a parte da técnica da comunicação Como também empoderar o grupo Pra eles se colocarem nesse lugar de fala Sempre que tiverem oportunidade Poxa, muito bacana E aí a gente está aqui no Fórum Negócios É fundamental para o empreendedor ter essa habilidade desenvolvida O que a gente pode deixar de dica aqui Para o final desse express novo videocast Para o empreendedor Falando nessa vertente do que você está fazendo junto com a Speak De transformar vidas, né? Primeira coisa Se você tem como participar de cursos de oratória E eu falo cursos no plural Porque independente da escola Participe Eu sempre brinco Metodologias são muito diferentes Cada escola tem a sua Participe Tente se desenvolver nesse mundo Porque daqui a pouco você se conecta com uma metodologia E não com outra Ou aprende algo numa E aprende algo em outra É super importante ter essa formação Na parte da comunicação E essas experiências contam muito E outra coisa é Se eu chamar no palco Não perca a oportunidade Sempre que vocês tiverem a oportunidade Metam a cara Sejam corajosos É a grande diferença Ter a coragem Seja corajoso, né? Seja corajoso É, ela falou uma coisa legal aí Muito interessante Hoje eu tenho uma escola de leads Que é pra ajudar empresários Aumentar o tráfego pago Aumentar o investimento nos anúncios digitais Aumenta o faturamento E ele surgiu através de uma coragem Que foi um convite que eu tive na Cabugi Na Globo local aqui Alberto, fale sobre essa importância do tráfego pago E eu tava morrendo de medo de dar essa entrevista E dessa entrevista Reverberou Afinal é a Globo Tem audiência E através dessa audiência Que foi vista lá Uma entrevista de 5 minutos Mudou minha vida, né? Eu fui criar essa startup Que é a escola de leads Já com mais de 500 alunos 500 empresários Locais de forma presenciais E aí agora Eu tô dando muitas entrevistas Tenho podcast Então você vê que Um único momento Que você toma a decisão De se colocar De se expor Não tem esse medo Do que o pessoal vai falar E até A experiência minha também Dessa transição que eu tive Quando a gente faz o primeiro Ao tapete Não tem esse mundo Que só gente invejosa Não Tem gente apostando Na sua evolução Então a comunicação É algo que vale a pena investir Sabe? Eu acho que você que tá assistindo Procura a Speak lá Procura a Rayane Albert Tem uma galera parceira aí Muito bacana mesmo O trabalho que eles vêm fazendo Obrigado, viu Rayane? Eu que agradeço Espero todo mundo lá Como aluno ou aluna É Ó Curta, comenta Manda aí no grupo da galera Conto com vocês Pra divulgar, né? Esse conteúdo Que é tão bacana E feito tão Genuinamente de coração Um abraço Ó, vai vir mais gente aí, viu? Estamos no segundo dia Um abraço